Boa noite! Boa noite! Começaremos hoje falando de... ...e todos... ...a casa de um tapa... ...eis de um homem... ...o principal contribuinte... ...para essa ação... ...é o próprio ser humano... ...a humanidade... ...a humanidade... ...e o filho faleceu... ...da uma parede... ...e saber do que tem ela... ...nós recebemos falando... ...o da comunicação... ...da... ...não então... ...havia assombrado... ...onde um ovo... ...aça tem... ...suta felicidade... Não! Mas eu tenho que fazer em nada! ...e disse... ...e... ...o de um parecido... ...aparel belo... ...se encontra... ...vai! ...lovo... ...comente... ...od**s... ...dum Bill, xdv obligation... ...o securing Darwin... ...comente... ...on exmRI... ...manto já demorará... ...l breakou, mas... ...caga os adultos... ...cada em meio. ... ...no oí, oí... ...desde em esse... ...em meio mal Ernest... ...asfeitoervation... Vem, brother! Vem também! Tomei calma, hein, tomei calma! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Obrigado, obrigado, obrigado! Vem, tentei a calma, hein! Oh, cara, hein, velho! Cara, manda um vento aqui pra saber o que o Celso nasceu! Vem, tentei a barra! Para, 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 para! Vem, tentei! É, é... Vemos o... Vamos voltar com... É... Vai aí, gente! Vem, tentei a dor e desculpe pela falha! Nós estamos aqui com o nosso entrevistado, Rafael Belo! Rafael Belo, contou a opinião sobre a polição da água! O quê, hein? Vem, tentei a dor e desculpe pela falha! É... Sobre a água aí, ó! Ó! 15% da água botada do mundo! É nosso, hein! Brasileiro, tem nosso, hein! Aqui no Brasil, ó! Aí, tentei a ver a mãe, ó! Dá o tanto do carro nesse parágrafo ali, de gastar água boa lá! Aí! Tchau, galera! Falou, falou! Vem, é... Aqui ficamos com o Rafael Belo, o forajido da Polícia Federal! É com você, Jardimone! É... Digamos, então, que... O... O... Forajido Rafael Belo não comparece mais do que nós! É... Um minuto de silêncio, por favor, então! Né! Tchau! Fique feliz! Fique feliz! differences mais do que! Tá pronto! Não! É... Não! Luz em size! Lembra! Vai, vairespects de silêncio! Lembra! veo assim! Volcando, agora vamos com o Ney, que vai apresentar o baterista da banda Homem Life. Quando tem um baterista chamado Homem Life, vamos lá, vai lá Ney, entrevista-me, ô bolinha. Salve-me, eu que não falei, vou sair. É isso ai Jane Bonner, nós estamos aqui com o baterista da banda Van Rhen, o Borrinha. Toca ai derra. Então, com a conclusão daquela conversa em período que tivemos com o ex na favela, que não sabe o cara que morreu, né? É. Ah, não conhecia. Era muito fácil. Parconceiro. Vê, é. Que não sabe o que nós precisamos fazer para evitar a punição das águas? Ah, acho que tivemos ali cada um, né, cara? Ali cada um, né? Acende a luz, porra. Caralho, cara. Como você estava falando da água, né? Eu acho que isso vai de cada um, né, cara? Pô, a galera dizia para de jogar óleo de carro indo na água, hein? Não, diminuição da água também. Ah, tipo, diminuição. É, eu digo... A galera, a gente vai investigar, né? Aquilo ali vai ser o dedo filho deles, né, cara? Tipo, o cara vai lá, escove o dente e deixa a água lá. Eu nem escovo o dente, mas também não gasto a água, cara. É, a gente traz a água do industrial. O cara tem que aproveitar. Não é só curtir, curtir, curtir. Vamos cuidar, né, velho? Que pode acabar, cara? Beleza. Ah, ah, ah! Um porra e eu não quero encerrar! Posca, de novo, né, gente? É uma honra de viver conosco. Um bom caminho a te guarda o Faraheim. Cozuloso! Ei, isso aí! Vai o quê? Vai lá, vai lá. Tá entendendo, né? Sabe por que eu vivo uma pancadinha? Não está mais dentro da escola, não é? Ah, estou louco, cara. Ah, vamos embora. Falou? Gente, ele vô, nós ficamos aqui. Com os integrantes da banda Farrai. É como seja, no poder. Paralelo Ney, muito obrigado, cara. Essa é a dita que eu vou estar na minha casa. Agora, vamos para os comerciais. E em esperança, Maria forte para te encontrar com Tony. Maria! 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 Tony! 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 Amy Hop! Tony! E aí... Maríê! Daniel! Aaaaaaahhhh! ... do capítulo inédito de respeitança.